Palavra do dia Deus me ama Posta nas tuas redes e declara com força Deus me ama Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo Tu Jesus, que não olha para as minhas faltas Tu Jesus, que não conta os meus erros Mas conta um por um os meus passos enquanto eu volto para ti Eu posso sentir o teu sorriso ao me ver voltar para a tua casa Meu Senhor e meu Deus Deus me ama Deus te ama Marca aqui quem precisa tomar posse desse amor Amém Marca aqui quem precisa tomar posse desse amor